Eu tô aqui postando vídeo olha o que aconteceu Melanie o que é isso Melanie Melanie olha pra mim não não come, isso não é de comer o que eu vou fazer com você? minha câmera tá toda branca ei não não olha o tapete Melanie Melanie não encosta Melanie coitada Melanie da coelha vamos lá, vou te lavar vou chamar seu pai pra ver isso olha o estado da câmera vocês não conseguem ver né aqui em cima tá tudo branco ah não 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 depois dessa maravilhosa bagunça deixa eu dar um banho na Melanie nossa mas é muito difícil tirar esse negócio gente gruda na pele assim que eu esfregava ela passou aqui tudo né esfregava, 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 esfregava aí tinha que passar sabão mãe passava sabão assim e ela reclamava né porque sabão na boca mas foi o jeito aí consegui tirar isso foi ontem no caso hoje é sábado hoje é meu aniversário e acabei de colocar ela pra soneca agora de meio dia tá um dia tão lindo olha que dia lindo e aí eu tenho que tomar banho, lavar meu cabelo arrumar porque né quero pelo menos tirar uma foto bonitinha hoje já que é meu aniversário ah inclusive é meu segundo aniversário consecutivo que eu tô grávida né porque ano passado eu também tava agora ele nasceu em outubro meu aniversário é agosto então eu tava com uma barrigona ah Fox para de latir Fox e aí agora eu não tô com barrigona óbvio porque né tô de apenas algumas semanas ahm mas eu quero tirar foto com o mesmo vestido porque eu já tenho uma barriguinha aqui entendeu menor, bem menor mas já tem então eu vou colocar o mesmo vestido pra eu poder tirar uma foto e eu tenho que fazer a cobertura do meu bolo eu tô fazendo eu fiz o bolo na quinta-feira mas a cobertura eu queria deixar pra fazer hoje aí eu vou fazer como vão ser poucas pessoas tipo eu e Steve a Melanie, a Ana Carla e um casal de amigos só porque não posso chamar muita gente né aí eu acabei chamando só eles porque aí se eu chamasse mais alguém aí eu já ia ter que chamar outra pessoa também e aí aí eu escolhi um som um casal infelizmente queria chamar todo mundo mas não falou mas aí eu comprei salsicha de de cachorro quente essa aqui ela é muito boa comprei o pão de cachorro quente comprei isso daqui ó que eu vi no supermercado achei tão legal é novo é ketchup com maionese maionese misturada com ketchup aí chama mayochup então tem esse eu ia comprar só maionese mas eu vi esse e falei ah acho mais interessante e pra eles aqui tipo hot dog é só isso é o pão a lingui a salsicha e ketchup e mostarda aí tem mostarda aqui e tem ketchup só que pra gente né o que a gente coloca a gente coloca milho queijo batata palha eu não achei batata palha pra comprar então não teremos batata palha mas tem milho tem queijo tem maionese misturado com ketchup e em São Paulo parece que coloca purê de batata né no cachorro quente em Minas a gente não tem esse costume mas é isso eu vou fazer agora um almocinho descongelei frango vou tirar o bolo da geladeira porque eu acho que ele já tá aqui um bom ó eu fiz de chocolate com recheio de tá bem macio com recheio de coco a receita é da Dani Noce chama bolo tsunami só que o meu recheio não deu muito certo igual o dela não o dela ela tipo tirou do fogo misturou com chocolate branco e creme de leite e ficou na consistência certa o meu ficou muito mole eu tive que voltar pro fogo ficar mexendo como se fosse um beijinho sabe até pegar uma consistência aí deu certo mas ficou diferente do dela né sei lá o porquê nossa tá bem acho que eu tinha que ter tirado da geladeira ontem porque tá bem durinho assim sabe o recheio porque tá muito gelado mas até até 5 e meia acho que vai tá de boa agora meio dia e meia ai eu tô com fome o que que eu vou comer tô tão ofegante deixa eu caçar alguma coisa pra eu comer aí eu vou tomar banho lavar meu cabelo aproveita a camela ainda tá dormindo e arrumar eu já me arrumei agora são 5 e 5 eu marquei 5 e meia então eu tenho aí uns minutinhos terminei o bolo agora olha só olha aqui tem a camada de bolo como chama gente isso aqui recheio bolo recheio bolo e cobertura tem isso aqui de cobertura ó porque a ideia é tirar esse acetato e aí ele vai cair por isso que ele chama bolo tsunami não sei se eu já falei aqui mas a receita da danenossi se você quiser receita vai lá no canal dela é um dos últimos vídeos assim é uma receita que eles fizeram em formato de ASMR pro vídeo então como eu sou mais auditiva do que visual eu simplesmente peguei a receita completa no link na descrição lá tem o link da receita completa milho por que eu tô jogando fora milho tô louca e aí agora eu tô aqui arrumando as coisas organizando tá fora do lugar olha o tanto que sobrou de cobertura cadê a luz tá tão gostoso muito boa muito boa eu coloquei mais maisena do que precisava porque eu fiquei com medo de ficar muito mole só que é só você ter um pouco de paciência porque se eu esperasse mais um pouquinho ele ia ficar na consistência certa então acho que ele ficou um pouquinho mais assim consistente do que deveria sabe mas vai dar tudo certo tá gostoso deixa eu até provar aqui um pouquinho hum hum nossa hum maravilhoso maravilhoso nessa cobertura vai leite maisena creme de leite leite condensado todas as opções de leite né é leite em pó tem um gostinho no fundinho de leite em pó tá muito bom hum tá muito bom e eu coloquei esse chocolate aqui ó que é 60% cacau chocolate amargo de amargo não tem nada né porque 60% não chega a ser amargo pra mim não pra mim amargo é de 70% pra cima mas esse aqui tá indecente tá muito gostoso hum nossa 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 o que que é isso vocês pararam de comer oi Melanie mostra seu vestido vamos cantar o parabéns a Ana já tá aqui a Thaís o Anthony já comemos cachorro quente agora eu quero ver ah 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 obrigada o bolo se vai dar sério o bolo o que que dizia eu espero que dê eu comprei até vela mas acho que eu não vou colocar porque é ele é muito mole pra colocar vela então pronto segura ela hoje vai ser uma festa tem que cantar parabéns né tem que cantar com certeza porque é dela e meu hoje é seu aniversário também né ela comentou parabéns é antecipado então hora da verdade vamos ver se vai dar certo ou não olha não tá grudando peraí Amanda eu também vou gravar não vai parar vai 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 ai meu olha só uou uou não caiu mas não era pra ficar mas não era pra ficar parece muito bom mas o cheiro tá muito maravilhoso nossa mas não deu certo era pra cair era pra cair tudo era pra fazer um momento de vídeo se fosse pra ficar em pé não tinha gente não derramou uma criança brincando virou a mesa com tudo era pra ter colocado menos maisena pelo jeito porque eu tô pensando eu tô pensando eu tô pensando eu tô pensando mas tudo bem o gosto ainda tá bom o que que é isso? o que que você tá fazendo aí de baixo ai Joy bateu a cabeça bateu tem que tomar cuidado vem ai 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 vem amor você consegue quer que eu te ajudo? isso coloca a outra mãozinha a outra vem isso me dá a mãozinha não abaixa a cabeça vem isso vem vem amor vem tá conseguindo muito bem muito bem agora não não volta não isso muito bem agora passa a perninha passa a outra você conseguiu conseguiu brinquedo é seu brinquedo Joy você conseguiu brinquedo você quer brigar com o brinquedo da Joy só não coloca na boca por favor uau ai que arranhei né arranhei seu dedinho Joy espera espera Joy espera toma dá pra jojo você não pega dela né Joy você sabe que não pode que tem que tomar cuidão não coloca na boca enquanto isso o Fox trouxe o macaco sem braços eu jogo calma ai 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 a Joy pegou pegou ela vai atrás cadê cadê ai pega Melanie pega pega amor pega iiii passou pra outro lado corre corre lá vem ela lá vem ela vem Joy vem Joy iiii isso sim vai a pessoa melhor né melhor não iiii passou Melanie passou gente meu aniversário foi uma delícia a gente ficou jogando jogou vários jogos e o bolo como vocês viram né era pra cair mas eu coloquei muita maisena achando que ia ficar muito mole e ai ficou duro demais oh oh com licença oh com licença iiii ta passando o que galinha pintadinha na televisão que que é isso que que é isso tô tentando me salvou me salvou porque ele cuidou da Melanie ele fez café da manhã pra gente ele fez almoço almoço não fez mas eu não consegui comer eu não tava conseguindo comer nada ontem nada 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 tava passando muito mal de um jeito que eu não passei na gravidez da Melanie então ele me deu uma super ajuda com a Melanie porque a gente né divide final de semana é na verdade eu fico mais com ela durante a semana então final de semana ele acaba ficando um pouco mais mas ontem ele ó fez tudo e hoje eu já tô melhor nossa hoje eu tô bem melhor comparado com ontem hoje eu tô 80% ontem eu tava 15 ai gente nossa passei mal demais a única coisa que eu consegui comer ontem foi uma sopinha de ervilha que eu fiz a noite porque eu tava muito fraca que eu não tinha comido nada o dia inteiro aí eu fiz uma sopinha só coloquei ervilha dentro do da panela de pressão com água e um pouquinho de sal e aí fiz uma sopinha ai deliciosa eu amo sopa de ervilha foi o que eu consegui comer como eu fiz muito ainda tá ali na panela de pressão nem guardei na geladeira mas de um dia pro outro assim não estraga hoje eu tenho que guardar na geladeira mas é bom que eu tenho pra mais dias sabe porque é uma coisa muito fácil de fazer é deliciosa eu amo amo ervilha eu não gosto de ervilha mas a sopa de ervilha eu gosto e foi a única coisa que eu que desceu sabe porque o almoço foi purê de batata e frango eu não consegui comer nenhum dos dois nem o purê nem o frango café da manhã eu comi um pouquinho que era ele fez ovos mexidos mas fora isso mais nada nem meu bolo nem o bolo eu comi eu só comi uma fatia no dia do aniversário e não comi mais vocês verem pra vocês terem noção assim do quão mal eu tava me sentindo pra eu chegar ao ponto de eu não comer meu bolo ei o que você tá colocando na boca é porque o bicho tava pegando meus sogros chegam hoje não sei como que vai ser quando eles estiverem aqui pra eu poder gravar e tal eu nunca gravo eles porque eles são muito reservados assim e eu gosto de respeitar a privacidade das pessoas eu gravo isso e porque tá dentro de casa né porque não tem como porque se dependesse dele também não gravava não ele não gosta muito de aparecer ele é tímido então de vez em quando ele aparece mas meus sogros e tal eu eu prefiro não ficar mostrando porque eu nunca perguntei se eles querem aparecer ou não mas eu acho que é muita sabe exposição então provavelmente não vou mostrar e a gente vai viajar pra Nevada que é o estado aqui do lado onde fica Las Vegas meu cunhado tá morando lá e a gente vai pra lá final de semana minha cunhada vem bem com as minhas três sobrinhas com meu cunhado vai ser muito legal e quando a gente for pra lá eu tento gravar um pouquinho lá é pra vocês mas é isso não sei como vai ser essa semana questão de vídeo mas é isso agora vou ei 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 você vai entrar debaixo do sofá ela que acende essa luz aqui ó ela acende e apaga toda hora porque o botãozinho fica ali no chão mas eu vou terminar vou me arrumar meu sogro chegando daqui a pouquinho chega uns cinco e meia agora são quase quatro já arrumei toda a casa limpei o chão limpei tudo troquei roupa de cama tá tudo nos trinques agora só falta eu me arrumar eita ela joga tudo no chão gente eu acabei de arrumar isso aí beijo e até o próximo vídeo você quer dar tchau você quer dar tchau? fala tchau 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 você quer pegar na minha mão? high five high five tchip 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 lindinha tchip 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 tch